E aí, pessoal, tudo bem? E a galera tá pirando o cabeção pela coisa mais óbvia que tava na cara que ia acontecer, que é que o universo DC vai ser zerado pelo filme do Flashpoint, o novo filme do Flash, né, que tá pra sair esse ano aí ainda. E, gente, tava na cara que isso ia acontecer, gente, com tanta história do Flash pra ser contado no cinema, por que que você acha que eles pegaram justo a história do Flashpoint? É porque a história do Flashpoint serve pra zerar, rebutar ou dar um soft reboot, que é o que deve acontecer aí mesmo. Aí tem mais, eu fico escutando a galera reclamando, Ah, tinha que ser igual aos quadrinhos, tinha que parecer mais com os quadrinhos. É exatamente isso que a DC tá fazendo, tá sendo mais fiel aos quadrinhos, gente, porque nos quadrinhos teve 38 reboots na DC, gente, toda vez tem uma coisa, é Crise das Infeitas das Terras, é Zero Hora, Rebunch, 9,52, e assim vai toda vez, dá 3, 4 anos, eles tão rebutando, reiniciando tudo de novo, no cinema não vai ser diferente. E a galera tá reclamando aí, mas eu acho extremamente necessário, eu acho que é até bom, por fim das contas, e é isso que eu vou falar aqui, ó, então escreve no canal, comenta também o que você acha disso, que por enquanto, por enquanto, leva isso com dois pés atrás, porque até aqui são só rumores. Por mais, é, mas é um rumor forte, né, um babado forte, mas por mais óbvio que possa parecer, ainda é rumor, não tem confirmação, é confirmação mesmo, gente, só na hora que a gente estiver na frente, na tela do cinema lá. Então vamos falar uma coisa de cada vez aqui, porque não vai ser um reinício zerar tudo, que é o que eu acho que devia fazer, né, gente, o negócio deu errado, para tudo, zera tudo, reinicia todo mundo, troca os atores, troca a história, recomeça tudo, pega gente nova, né, estrutura o universo pra poder durar mais tempo, pra mim deveria ter sido feito isso, né, já há mais tempo já, quando viu que o Vaca foi pro Brejo, né, vai lá e troca tudo, mas não, vão trocar só umas coisas, por isso que é um soft reboot, né, troca uma coisa aqui, outra deixa, outra deixa mais ou menos, né, porque no filme do Flash algumas coisas não existirão mais, de acordo com o rumor, né, por exemplo, o Ben Affleck, o Ben Affleck não vai existir mais, já estava na cara, que essa seria a última aparição dele lá. Além disso, quem não vai aparecer, quem não vai desaparecer também, é o Aquaman, porque o Aquaman tem um filme dele pra sair ainda, ele tem um filme da Mulher Maravilha 3 ainda pra sair ainda, então ela vai continuar aí, e o Flash também não vai ser eliminado do seu próprio filme, então o Flash vai ficar também, portanto não vai zerar tanto assim, não. Os principais são o Batman Superman, esse sim, como eu falei, o Batman do Ben Affleck, isso não existe mais, pra ficar o Batman do Michael Keaton, né, que vai fazer parte do filme, e que ele deve ser o Batman oficial do Universo DC, né, do cinema, e também dar espaço pro filme da Batgirl. Outro que não vai existir, que estava tão na cara, gente, também não é surpresa nenhuma, é o meu querido aqui, o Henrique Cavill, Superman, que não deve aparecer mais. Gente, quando eu comecei o canal aqui, há um ano e meio, mais ou menos, gente, é um dos primeiros vídeos, né, era assim, Henrique Cavill vai voltar, mas eu estava tão feliz, mas não voltou não, até hoje não voltou Henrique Cavill, pelo jeito não tem Henrique Cavill mais. Ah, o Warner tá limando o Henrique Cavill, o Superman, na verdade, dele, né, como é que pode, né, ter um super-herói branco, hétero, macho, poderoso, não pode acontecer uma coisa dessa, eles já estão tirando ele há muito tempo, não tem ele em cartaz, não tem em divulgação, no filme do Flash lá apareceu, né, aparece assim a Mulher Maravilha passando no ônibus, mas não aparece Superman, o Superman mesmo do Henrique Cavill não existe há muito tempo e no rumor diz que nesse filme só vai aparecer em cena gravada já e pela televisão, quer dizer, nem pra isso ele vai voltar. Pode ser, é claro, que o Adão Negro, né, o Dwayne Johnson, consiga colocar o Henrique Cavill lá, mas até no filme do Flash, gente, se fosse pra ele aparecer de novo com o Superman, aquela apariçãozinha no filme do Flash, não, perdão, do Shazam, aquela apariçãozinha do Shazam lá no final, o cara sem a cabeça, aquilo ali já, dali pra frente você já fica assim, hum, não tá com o cara que volta mais. Eu sei que essa parte eu também fico chateado, né, eu queria ver o Henrique Cavill de novo, mas se você colocar na balança o que aconteceu desde Homem de Aço, né, desde Man of Steel com o Zack Snyder, só foi afundando, a bilheteria de Batman vs Superman foi muito aquém do que deveria, Liga da Justiça então, né, todo rolo que gerou nem se fala. Então assim, com tanta coisa errada, nada mais esperado do que o que deveria ter sido feito. Refaz o negócio, não funcionou, não deu certo, eu lembro, eu assisti o Homem de Aço, eu gostei, mas eu não gostei daquele Superman do Homem de Aço ser aquela coisa dramática, pra baixo, que pra mim o Superman é sempre pra cima, sempre otimista. Mas aí foi, eu lembro que quando anunciaram que ia sair o Zack Snyder, né, eu falei assim, finalmente vão trazer um Superman de verdade, né. Não que eu não tenha gostado dos anteriores, mas eu acho que o problema ali nem tava tanto assim no personagem, sim na caracterização de Superman, mas sim na história que deixava o cara super pra baixo ali. Troca o negócio, muda tudo, mas agora eu tô falando de Superman aqui, mas quem vai ter mesmo é a Supergirl da Sasha Kaya. Ela vai ser a atriz principal, a Supergirl, a super principal aí do universo DC, e que a gente não sabe quanto que vai ter Superman, igual a gente conhece mesmo de volta o Clark Kent sempre, que trabalha no Planeta Diário, conhece a Lois, e a história que a gente já sabe, esse aí, ó, daqui uns 15 anos a gente não vê ele de novo, como a gente sempre conheceu, como a história dele deveria ser contada. E no filme mesmo, na história do filme, eu também não acho que vai acontecer alguma coisa assim, meu Deus, explodiu todo mundo, todo mundo começou a sumir, igual a estável de dedo do Thanos, né, não foi assim. Eu acho que vai ser aquela coisa, tipo, vai acontecer tudo de novo, a gente já viu esse outro filme de super-herói, vai acontecer tudo de novo, né, volta um tempo, acontece tudo de novo, e começa de onde começou, lá no início, só que agora começa de uma forma diferente. Quer ver um exemplo disso? Aquele filme dos X-Men, dos X-Men, do Dia dos Futuros Esquecidos, no finalzinho, o Wolverine volta e ele começa, termina o filme, onde era o começo, lá, da história da Mansão Mutante, lá, né, do primeiro filme de todos, né, da primeira trilogia dos X-Men, ou seja, aquela trilogia primeira não valeu, depois de que aconteceu o Dia dos Futuros Esquecidos. Outro filme, que zerou tudo, né, de outra forma também, até inteligente, é o filme do Homem-Aranha. Se você pegar o... pega tudo que aconteceu no filme, chega no final, é como se tivesse zerado tudo. A história continua, mas como ali ninguém lembra de mais nada, pra trás, né, nem os heróis lembram de mais nada, então é como se zerasse. Então, assim, ele agora é do zero. Eu imagino que seja mais ou menos isso que vai acontecer com o Flash. Talvez não tenha um evento que aconteça, que acabe com o mundo antigo do Snyder, né, alguma coisa assim, mas que todo ele aconteça, ele volte no tempo, estraga ali no tempo, que é o que acontece no Flashpoint, mas estraga ali no tempo, e volta daqui no final, e no final do filme ele tá no início, de onde começou, mas agora vai começar uma história nova. Aí nada do que tinha pra trás aconteceu, e só que algumas coisas acontecem, né, o que foi interessante acontece, o que não foi interessante deixa pra lá. E que por fim o que vai mudar mesmo, mesmo, é Batman e Superman, porque essas histórias paralelas vão continuar aí. Por exemplo, o Esquadrão Suicida que aconteceu, deve continuar aí, ó. Aconteceu aqui o negócio do Esquadrão Suicida. O filme do Aquaman vai continuar, vai ter acontecido também. Esse da Mulher Maravilha em 1974, e o primeiro a gente não sabe como é que tá a Mulher Maravilha, mas eles vão continuar nesse negócio de, o universo ele é ligado, mas a história não é única, né? Tipo, o Aquaman existe no mesmo universo do Shazam, beleza, um até pode referenciar outro. Mas os dois, a diferença é que os dois não estão vivenciando a mesma história, não existe uma história central que os filmes são agregados àquela história central. Não existe uma trama principal que os filmes, né, a trama deles se ligam a essa história principal. É simplesmente eles são do mesmo mundo, mas cada um acontece na sua, né, cada herói tem a sua participação, seus problemas pra resolver lá, e fica por isso mesmo, e vai continuar assim mesmo, como estava previsto, antes mesmo desses rumores saírem, né, gente? Como eu falei aqui, pegaram a história do Flash, começa sendo o Flashpoint, pra fazer no filme, não foi à toa, a ideia sempre foi essa, eles já estão fazendo isso há muito, eles estão zerando tudo há muito tempo, tá na cara, só não vê quem não quer. Comenta aqui se você gostou desses rumores, que pode ser notícia, mas por enquanto é só o robô, comenta aqui, um grande abraço, e até mais.